E bora fazer uma unha diferente. Vou selecionar as unhas no formato estileto. Vou colocar aqui no meu suporte com dupla face as duas unhas que eu vou decorar. As demais unhas vão ficar no palito. Passei esmalte branco da Colorama e vou usar esse da Miss Rosé nas outras unhas. Vou usar todas essas cores aqui, ó. Pink, rosa e roxo. Vou começar com o roxinho porque eu vou fazer umas oncinhas. Vou manchar as unhas aqui pra fazer o desenho de oncinha. Bem espalhadinho assim, só na parte de baixo. Agora eu vim fazendo uns risquinhos. Gente, ficou meio torto, mas calma que vai dar certo. Agora eu venho com o rosa, pink, desculpa, e vou fazer outro risquinho. E mais outro embaixo aqui, pra arrumar a outra que eu tinha feito lá embaixo. Agora eu venho com o rosa. Eu acho que chama Animal Colors esse tipo de decoração, não tenho certeza. Agora eu venho com o preto fazendo a oncinha, né, no roxinho. Fazendo... Você faz um movimento de vírgula, tá? Que vai... Faz esse movimento que fica bom. Coloco uns pinguinhos aqui preto pra dar um detalhe. E agora na parte de cima, eu vou fazer vaquinha. Sim, vai ficar bem, cheguei, colorido. E ficou assim. Coloco umas pontinhas. E essa é a nossa unha final. Fala pra mim, o que vocês acharam? Ficou bonito? Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito.